Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu comprei outra linha, outra cor de linha. Esse aqui tinha poucas variações de cores lá. Tinha verde, cinza, a cor que eu achei melhor foi essa daqui, amarelo forte. Da Eco Brasil. Soberano, qualidade soberano, barbantes Eco Brasil, número 6. Número 6 esse, eu gosto do número 6. Número 8 é um pouquinho mais, são dois fios a mais, né, de linha aqui, ó. Então, esse amarelo aqui vai ficar bonito com a outra cor. Esse Havana de ontem, ó, que eu fiz a correntinha de ontem. Então, eu tô pensando em fazer as duas cores juntos pra ver como vai ficar, tá? Hoje eu vou começar algumas correntinhas, tá? A linha 6 e a agulha 3,5, tá? A agulha de ontem, ó. Essa é a 3,5, certo? Vou deixar uma pontinha aqui pra gente fazer o arremate depois, né, a gente faz uma pontinha, tá? E nós vamos fazer aquela primeira laçadinha, tá? Você faz assim e se não conseguir, você faz, tipo, de um lacinho mesmo e depois puxa. Então, é, essa linha aqui da agulha, você tem que controlar ela pra não puxar muito e nem apertar muito, tá? Porque aí vai dar diferença e o tapete também depois vai ficar torto, porque aqui é a base dele, certo? É a base do tapete, assim, isso, as correntinhas. Então, vamos fazer aqui, ó. As correntinhas, tá? Algumas correntinhas e depois um tipo de ponto alto. Ó, não estou apertando, tô levando normalmente, tá? Ó, laço e puxo. Laço e puxo. Puxo. Estou laçando e puxando a agulha, ó. Se escapulir, né, se a agulha sair, você volta na laçadinha e coloca novamente. E laça, né, esse é o laço da agulha. Momento que laça e puxa. Laça e puxa. Bom, aqui eu vou marcar o final, vou marcar o finalzinho aqui, e vou fazer mais três pontos pra fazer viradinha, tá? Ó, três correntinhas, certo? Aí eu volto naquela que a gente terminou. Naquela que eu marquei com o dedo, que a gente terminou aqui. Né, insere a agulha. Ó, tem braçando os fios aqui. Insere a agulha, passa. Aí nós temos, né, três aqui. Três lacinhos. Nós vamos laçar novamente, né, a linha e puxar dois. Vão ficar dois aqui. Aí você laça novamente e... Fica somente uma. Você formou o primeiro ponto alto, tá? Foi formado, ó, o primeiro ponto alto aqui. Aí você laça a agulha novamente. E vai na próxima correntinha, onde não estiver ocupado com ponto, e laça. Nós temos três novamente. Laça. Puxa, puxa duas, sobra duas. E... Vai. Assim vai. Esse é o ponto alto. É um dos modelos de ponto alto. Vai na próxima correntinha. Ó. Primeira coisa, laça a agulha com a linha. Vai na próxima correntinha, insere. Puxa. E laça novamente. Puxa duas, ficam duas e... Ó. Elas vão ficando... Tá? No mesmo tamanho aqui, ó. Certo? Ó. Aí não pode esticar aqui, esticar o lacinho aqui vai dar diferença. Aí se você for continuar o ponto alto, você vai novamente, primeiro laça, né? Laça a agulha. Insere na próxima correntinha, puxa. E laça novamente. Puxa duas. Duas e... Duas novamente. Aí ficou somente uma aqui. Aí você vai continuando, ó. Tá? Aí tem modelo de tapete que vai fazer a correntinha aqui, duas ou uma correntinha. Aí depois vai aqui embaixo, né? Você vai contar uma ou duas correntinhas conforme o modelo tapete e o gráfico, tá? Pra você seguir o gráfico. Esse é um modelo de ponto alto. Certo? Tem ponto baixo, ponto baixíssimo. Então, tem vários tipos de ponto. Então, aqui de um lado, né? Ela de um lado, ó. E do outro lado. Ó, amarelo bem bonito esse aqui. Se você for continuar aqui, laça novamente, laça novamente a agulha, insere na próxima correntinha, puxa, né? Com o ganchinho da agulha e laça novamente, puxa duas. Ficam duas. Ficam duas. E vai. E fica apenas uma. Essa uma aqui é pra você fazer a próxima ou pra fazer a correntinha, tá? Conforme o modelo que você estiver seguindo aí, certo? Tá bom, gente? Olha como que vai ficando. Se você for fazer um tapete todo assim, ó, de ponto alto, né? É só você fazer o comprimento aqui da correntinha certa e seguir. E seguindo. Tá? Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.